Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Quem está online aí, sintonizado aí na nossa live Já pode ir aí curtindo, compartilhando Deixando aí o seu bom dia e os seus comentários, tá certo? Bom, pra você que vai assistir esse vídeo pela tarde, uma boa tarde Pra você que vai assistir, uma boa noite, pra você que vai assistir pela madrugada Então aí, uma boa madrugada pra você, tá? As pessoas já estão entrando aqui, Sônia Martins, Eulália, Guinha, Charles Antônio Caroline Andrade, bom dia Caroline, é de Campo dos Goitacazes Tá vendo Caroline, me lembrei Sheila Mendes Quem mais? Paulo Giovanni Bom, já 15 pessoas aqui na nossa live ao vivo Vá compartilhando aí a live com as pessoas, com seus amigos Nas suas páginas, nas suas redes sociais, deixando seus comentários Depois, ao terminar a live, eu vou tentar aí responder O maior número de pessoas possível, tá certo? Bom, o motivo da minha live de hoje Esse vídeo aqui será também compartilhado no meu canal do Youtube Você pode ir lá no canal Nathan Silva Lá no Youtube Caso você não tenha sido ainda, não tenha se inscrito no canal Inscreva-se Curta, compartilhe e deixe lá o seu comentário também Indique aos seus amigos, tá certo? Bom, esse vídeo de hoje Ele é um vídeo resposta Ao bispo Sérgio Cabeça de Ovo Desculpa Desculpa É que tantas pessoas Os chamam assim que terminei me passando aqui É Sérgio Correia? É isso? Pronto O bispo da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus É responsável em fazer a cabeça dos obreiros da instituição Em tentar estancar a sangria da evasão, sabe? Do êxodo dos obreiros da instituição Ele tem essa árdua e no momento impossível missão De estancar a sangria De fazer cessar essa evasão, sabe? Esse pular para fora do Titanic Esse soltar de paraquedas De um avião desgovernado Que tem sido essa instituição E eu confesso para vocês Que Às vezes Quando eu recebo Mensagens via WhatsApp Quando eu leio aí os comentários Nas nossas publicações Nos nossos vídeos Eu confesso a vocês Que Eu fico assim Estupefato Pouco e aberto Com a quantidade de obreiros Que Nos agradecem Hoje Nos agradecem Há quatro anos atrás Eles Porque ainda eram Manipulados Porque ainda Eram proibidos De assistir os nossos vídeos E ter a liberdade A autonomia De poder confrontar O que a instituição Mostra no altar E o que nós mostramos Sobre a instituição Por detrás do altar E antes Eles nos chamavam De demônios De caídos De doentes Enfermos Na fé De perseguidores Do evangelho Como Como se alguém Como que se alguém Que Fala contra um sistema Que está deturpando As sagradas escrituras Que está corrompendo O verdadeiro evangelho Fosse O verdadeiro evangelho Fosse a obra de Deus A ser perseguida Ora As pessoas que antes Nos Ava Que nos Agradecem Por isso que Quando vem alguém Aqui nos nossos Vídeos E comentam Contra O que nós estamos Falando E há aí Uma Uma democracia As redes sociais São democráticas Embora aqueles Que detêm o poder Sempre querem De alguma forma Censurar Usar do seu poder Econômico Jurídico Político Mediático Para tentar Nos Amordaçar Colocar Mordaça Na nossa boca Afim de colocar Venda nos olhos Dos incautos Poderia chamar Essa venda aí De jejum De Daniel Então eles tentam De todas as formas E maneiras Manipular Manipular De forma que Haja essa censura Avelada Mas nós estamos Estamos aqui Firmes E fortes Combatendo Esse sistema E se conseguirmos Ajudar uma única Pessoa Já é o suficiente Bom E aí Tem um vídeo aqui Do Sérgio Correa Gravado Especialmente Para nós Ex-bispos E ex-pastores Eu publiquei No meu facebook Você pode ir lá Na minha página No facebook Publiquei no meu instagram Também Você pode ir no meu instagram Arroba Natan Silva 2018 Caso você também Ainda não esteja Me seguindo lá Vai lá No meu instagram Arroba Natan Silva 2018 Me siga lá Tá certo Para acompanhar As publicações lá Eu publiquei O vídeo do Sérgio Correa No youtube Eu não publiquei Afim de que eles Não peçam direitos autorais Não excluam Tá Porque eles falam Mas não Não mantém Aquilo que eles falam Certo Eles não assumem Aquilo que eles falam Porque se assumissem Eles agradeceriam A nossa Republicação Reprodução E veiculação Para milhares e milhares E milhares de pessoas Não é verdade Por que pedir direitos autorais Por que pedir que exclua Que tire o vídeo do ar Não foram eles Que engravaram Não é uma mensagem deles Que eles querem Que chegue ao público Ora Nós não estaríamos ajudando Em estar Veiculando Reproduzindo esse material Sim Até porque Estaríamos ajudando A eles Não é verdade Mas é que eles querem Que esse material Ele seja direcionado A um público específico Aquele público Que está lá dentro Da instituição E que eles Morrem de medo De saírem Porque os seus cofres Irão esvaziar Eles morrem De medo disso Então é um público Direcionado Tanto é que eles pegam Esses videozinhos Que eles publicam Até dizendo Que está falando Com os bispos Ex-bispos Falando com os ex-pastores Mas na verdade Não é para nós Que eles estão falando Até porque eles sabem Que a nossa cabeça Eles não fazem mais Eles não fazem Eles não manipulam mais Eles não têm acesso mais A nossa As nossas faculdades Intelectuais Eles não têm mais Esse acesso Então na verdade Eles gravam Esses vídeos Direcionados Na verdade Aos obreiros Aos membros Aos jovens Que estão na instituição Tanto é Que eles Háram Na lista de contatos Nos grupos de WhatsApp Dos obreiros Eu recebo vários Tem ex-obreiros Que ainda se encontram Que não são mais obreiros Porém ainda se encontram Nos grupos de WhatsApp E nos enviam Nos enviam aí Esses materiais Ora E esse vídeo aqui Do Sérgio Correia Foi veiculado Nesses grupos Bom Geralmente Quando acontece De um ex-obreiro Suicidar-se Ou uma tragédia Com um ex-obreiro Eles Afim de tocar o terror Especialidade dele Especialmente Do Sérgio Correia O que fazem Eles Querem colocar Na nossa conta Dizer que Por causa dos nossos vídeos Das denúncias Aquele obreiro Assistiu o vídeo Saiu da instituição E aí A posteriori Olha o que aconteceu Com ele O diabo O matou O diabo Levou a alma dele Para o inferno Ora O terror Psicológico Eles prendem as pessoas Através desse terror Psicológico E aí Uma certa ocasião Não sei Uns dois anos Atrás Um obreiro Que se suicidou E O que aconteceu Começou a aparecer Nas redes sociais De todos os obreiros Isso me foi enviado Via WhatsApp Uma publicação Na qual Atribuía a mim A mim Nathan Silva O fato Daquele obreiro Aquele ex-obreiro Ter se suicidado Porque assistiu Os meus vídeos E por isso Saiu Né E se envolveu Com Algum tipo de religião Eu não me recordo Agora qual E suicidou-se Bom O tiro dele Saiu pela culatra Porque Eu publiquei A época O gráfico Do meu canal Do Youtube Que era um canal Que na época Tinha 155 mil inscritos 150 mil visualizações Por dia 4 milhões e meio De visualizações Por mês E durante o período Em que ficou no ar Com as denúncias 60 milhões De visualizações Esse canal Foi excluído Pelo Youtube Por pedidos Direitos autorais Da Igreja Universal Do Rio de Deus Por eu ter publicado Três áudios Da Cristina Bem E aí O que que acontece É O que que acontece Eu mostrei um gráfico Que nesse dia Em que eles Veicularam Nos grupos de obreiros Espalharam Que eu teria sido O causador disso Pasmem vocês O que aconteceu De toda a época Em que o meu canal No Youtube Esteve no ar Esse foi o dia De maior pico De audiência Do meu canal Sabe Foi nas alturas O que significa dizer Que todos os obreiros Que receberam Esse Esse Pôster Né Produzido Atribuindo a mim Né O fato Desse obreiro Ter suicidado Que inclusive É crime A instigação Ao suicídio É crime O suicídio Não é crime O que A pessoa Intenta contra a própria vida Ela não comete crime nenhum Tá A vida é um bem Indisponível De respeito a Outra pessoa Né Você disponibilizar Para que outra pessoa Venha Cometer algum tipo de lesão Enfim Contra você Mas você mesmo Se suicidar Agora Instigar o suicídio Voltamos aqui Auxiliar No suicídio É crime Então Do que eles Me acusaram Instigação Ao suicídio É crime É que a época Eu ainda Não tinha O pouco Porém Já suficiente Domínio Do conhecimento Do direito Principalmente O direito penal Sabe Que é a área Em que eu pretendo Atuar Hoje No sexto semestre De direito Pretendo ser Um criminalista Pretendo dominar O direito penal Sabe O direito processual penal Amo Sou apaixonado Por essas Disciplinas E aqui Venho fazer uma menção Ao doutor Rogério Nóbrega Que está aí Atuando No nosso processo Penal Procedimento Sumaríssimo Nos juizados Especiais Suposto cometimento Do crime De menor potencial Ofensivo Difamação Que Disse pra mim Há uns dois anos Atrás Olha Você hoje Está Aprendendo O direito penal Mas Quando você Começar A aprender O direito processual Penal Você vai se apaixonar Eu guardei isso Dada a importância Que ele disse Que tinha No direito penal Processual E realmente Eu sou apaixonado Apaixonado Pelo direito penal E aí Hoje eu sei disso Mas na época Eu não sabia Se eu soubesse Você pode ter certeza Que eu teria É... Tá De É... E processando Aqueles que estavam Me acusando De um crime Todos aqueles Que estivessem Me acusando Daquele crime A época Eu não sabia Já Passaram-se seis meses Que é o tempo máximo É pra você É... Do conhecimento Da autoria do fato Pra você ajuizar a ação Tá Por isso Que eu não Não eu faria Se não eu faria Mas se fizerem hoje Se qualquer Bispo da Igreja Inversal Do Senhor De Deus Qualquer pessoa Que se deixe Ser induzidas Por eles Seja quem for Me acusar Atribuir a mim Qualquer tipo De... De fato Criminoso Ilícito Que eu não tenha praticado Eu irei processar Sem... Sem pestanejar É que ele Não tem coragem De mencionar O meu nome Porque se mencionar O meu nome Se disser Que fui eu Quem instiguei Alguém a suicidar-se Pode ter certeza Que eu irei processar Eu irei recorrer Ao poder judiciário Irei... É... Processar Para responsabilizar Aqueles Que me atribuírem Tal Conduta Bom... E aí o Sérgio Correia Ele diz o seguinte Olha... Aqui no videozinho dele Ele fala o seguinte Né... Porque diferentemente dele Eu falo o nome dele Estou aqui no meu direito De resposta É porque Os ex-bispos Eu sou um ex-bispo Ele dirige aqui o vídeo É o ex-bispo Então eu posso Com o ex-bispo Da instituição Responder ao Sérgio Correia E aqui ó Só para ir lembrando Aqui Eu não sei se vocês vão ouvir Aqui Mas eu vou colocar aqui ó Só para me ouvir E ir respondendo Aqui ao Sérgio Correia Ele diz assim ó Deixa eu ver Que é um ex-bispo Que é um ex-pastor Então ele diz você Desculpa uma ligação aqui Esqueci de colocar no modo avião Então ele diz aqui Você que é um ex-bispo Um ex-pastor Olhe bem o que você Está falando Porque você saiu E ele diz assim E não fez diferença nenhuma Para a igreja Porque a igreja Ela continua A mesma Então o Sérgio Correia Nós de fato Saímos com muito orgulho Se tem uma decisão Que eu tomei na minha vida Da qual Eu não me arrependo E posso dizer Desta água podre Fete dá Eu jamais Beberei É um dia Colocar os meus pés De volta A igreja universal Do reino de Deus Com a finalidade De receber O que vocês não tem Para dar Para me dar Certo? E é o que eu vejo Todas as pessoas Falando também Agora eu li um comentário Lá no meu Instagram Natansil Arroba Natansilva2018 E uma pessoa dizia Foi a decisão Mais acertada Que eu tive Em toda a minha vida Foi ter saído Da igreja universal Do reino de Deus Tá? Ora E não me arrependo O Sérgio Correia E você diz assim A igreja Não fez diferença Nenhuma para a igreja E aí eu pergunto Para você Se não fez diferença Nenhuma para a igreja Por que De cada dez vídeos Que vocês gravam Onze Falam ao nosso respeito Por que? Por que De cada dez reuniões Que vocês fazem Com os obreiros Onze São para Alertá-los Acerca dos riscos Que tem De assistir Aos ex-bispos Da instituição Aos ex-pastores Por que? Ora Quando algo Ou alguém Não nos causam Nenhum tipo de De Digamos assim Não nos afetam De alguma forma Nós temos que ser Indiferentes Não é verdade Não é o que eu tenho visto O Sérgio Corrêa E aí você diz assim Que Esse papel É o papel De Lucifer Não é isso? Que conseguiu arrastar Terça parte Com eles Saiu E conseguiu Arrastar Terça parte Com eles O Sérgio Corrêa Então você diz E hoje estamos gravando Os vídeos Falando das verdades Dos bastidores E estamos Arrastando Somos Lúcifer Lúcifer A personificação De Lúcifer Estamos arrastando A terça parte Ou seja Chamando As pessoas Que saem Por abrirem os olhos Através Das verdades Aqui reveladas Chamando elas De demônios Também Eu quero até que você Responda aí O Sérgio Corrêa Até porque Pelo olhar dele O que você O que você vê No olhar do Sérgio Corrêa? O que você consegue Enxergar No olhar do Sérgio Corrêa? Comenta aqui embaixo Qual é a sua opinião? Tá certo? Você que hoje Tem o verdadeiro discernimento Não tem mais Sua mente Escravizada Cauterizada Com as escamas Da cegueira Ora Então O Sérgio Corrêa Quer dizer que O Macedo Que pertencia A outra denominação Né? Da qual a Esté Sua esposa Também pertencia Quando ele saiu Da denominação Dele lá E saiu E veio abrir A Igreja Universal Do Reino de Deus Né? Ele Também caiu É isso Ele também É comparado A Lúcifer Que saiu E aí Quando ele começou A fazer o trabalho Pregando a sua convicção E as pessoas Que de lá saíram E veio segui-lo Também Foram arrastadas Por Lúcifer É isso? Ou O Escursinho Repetido Envelhecido Já caducou Já caducou Só serve para nós Os ex E não serve para o seu líder E para vocês Aí ele diz aqui Deus tem a misericórdia Da alma de vocês Que Deus tem a misericórdia Da alma de vocês Claro Sérgio Não precisa você pedir Aliás Quem é você Para interceder Por nós Ex-bispos Qual a condição Moral E espiritual Que vocês tem Para interceder Por ninguém Aliás Bíblicamente falando Só existe Um único Intercessor E mediador Entre Deus E os homens A saber Jesus Cristo Sérgio Correa Não há outro Intercessor Por que você está falando Que Deus Tenha Misericórdia Da alma de vocês Como se a sua intercessão Seus rogos Por nossa alma Viesse Fazer diferença Na nossa vida Ou fosse determinar O nosso futuro Ou Sérgio Correa Como se as palavras De bênção Ou de maldição De vocês Viessem Afetar o nosso futuro Quando na verdade A Bíblia diz Que a maldição Sem causa Ela não se cumpre Sérgio Correa Quem não dá causa A maldição Não é amaldiçoado Sérgio Correa Não distorçam a Bíblia Não distorçam a Bíblia Ora Mas Deus tem misericórdia Da nossa alma Sim Como tem misericórdia Da alma de todos Deus é misericordioso Agora Se Deus Ele Ele Tiver que ter misericórdia Da nossa alma E que Deus Tenha Misericórdia Eu preciso muito Som falha Miserável Pecador Cheio de defeitos De erros Mas Mas muito mais misericórdia Ele tem que ter Da alma de vocês Sabe Uma multidão De misericórdias Como diz a Bíblia Pelas multidões Das suas misericórdias A causa A causa É a causa De não sermos Consumidos Porque Sérgio Correa Olha É como eu postei aqui Vocês dizem Você diz no seu vídeo Ou quer colocar na nossa conta Tá Que nós Somos Os demônios Os lúcifers E vocês são Os anjinhos De aureolas Eu dei uma resposta Aqui pra vocês Sérgio Correa Eu fiz pergunta Queria que você Gravasse um videozinho Desse me respondendo Eu perguntei assim A pergunta para o bispo Sérgio Correa é Somos nós Os ex-bispos Ex-pastores Que tiramos o último centavo A única casa O último carro O melhor único carro Dos obreiros Membros evangelistas Jovens Deixando-os endividados E consequentemente Desesperados Somos nós Que nos orientamos A deixarem suas famílias E abrir mão Dos seus casamentos Pelo fato Dos mesmos Não concordarem Com as práticas Da igreja Entre aspas Somos nós Que não permitimos A eles Irem ao velório Dos seus Espílios Deixem que os mortos Sepultem E os próprios mortos Somos nós Que nos orientamos A sair do emprego Por não terem tempo Para fazer Aspas Obras de Deus Mas Damos um envelope E lhe dizemos Você tem que usar Sua fé Somos nós Que temos empresas Bancos Hospitais Televisão Rádios Mansões Deixa eu ver De 30 milhões Patrocinamos Está no nome de uma pessoa Física Alguém Que se vale Dessa indústria Dos uniformes Para enriquecer Está certo Tudo em nome de Deus E mais Somos nós Quem os fazemos Cometerem crimes eleitorais Em épocas de eleições Os orientando A fazerem boca diurna Para eleger Nossos candidatos Afim de engrossar A fileira dos deputados Da chamada Aspas Bancada evangélica Fecha aspas Consequentemente Nos blindarmos E fazemos os nossos processos Prescreverem Como aconteceu agora Com o Marcelo Sérgio Correa Que teve aí Os seus processos Prescritos É por isso que eu sou A favor da condenação Após A segunda instância Sou a favor A condenação Após A segunda instância Não sou a favor Da mudança Da regra Durante o jogo Considero isso Uma mudança Da regra Durante o jogo Mas Em se observando A atual situação Do nosso país As mudanças Que vem sofrendo No nosso país As safadezas O grande Número De ricos Milionários Que são os únicos Que tem dinheiro Para recorrerem Ao STF Os recursos Extraordinários São caríssimos E os pobres Não tem condição De recorrerem Ao STF Para defender Em matérias constitucional Protelar Esses processos Portanto Só beneficia Os ricos Por isso Sou a favor Da condenação Da prisão Após condenação Em segunda instância Eu, Nathan Silva Sou a favor Da condenação Da prisão Após condenação Em segunda instância Depois o camarada Recorra preso Ao STF Se for comprovado Que alguma Constitucionalidade Foi cometida Que ele seja solto Seja Enfim Tenha as reparações Na Bíblia Porém Não se pode Tolerar mais O que vem acontecendo No nosso país Tá Os milionários Fazendo seus processos Prescreverem Quase que agora Por exemplo A Igreja Universal A Igreja Universal Do seu poderio Faz prescrever o crime Contra o galoto Lucas Terra Cujos acusados Joel Miranda E Fernando Aparecido Agora vão A júri popular Mas quase Dezoito anos Eles empurraram Mas só os ricos Têm poder De fazerem isso Tá Então muito mais Importante Pra mim Na minha opinião Nathan Silva Do que lá A interpretação Da lei Tá É O bem O bem Que se deve ser feito Pra sociedade O interesse social O interesse social Tá certo Vamos lá Aí diz aqui Olha Não Correa Não somos nós De sim vocês Se Deus tem que ter misericórdia Da nossa alma O que dizer Da alma penada De vocês Esse sim É o perfil De Lúcifer Obra de Satanás De lobos Travestiros De pastores E bispos Com as Bíblias Na mão Portanto Correa As vítimas De sistemas Desse sistema Podre Irão comentar Aqui abaixo Desse vídeo As violações Que já sofreram E das quais Já foram vítimas E para de querer Atribuir aos ex-bispos E ex-pastores Aquilo que tem que ser Colocado na conta De vocês Bom Era isso que eu queria Aqui falar No vídeo de hoje Tá Sempre que possível De repente Uma vez por dia Eu vou gravando aí Um vídeo Tá certo Mas essa é a minha Resposta pra vocês Sérgio Correa Grave outro vídeo Que eu estaria aqui Dando resposta Tá certo Pessoal obrigado aí Vocês que ficaram Até o momento Aí acompanhando Eu vou ler aqui Os comentários De vocês Responder Alguns comentários Tá certo Então Tá aqui O Ângelo William Raul Rosilê Guilherme Marli Novaes Assistindo Vinícius Melo Diego dos Santos Nadiane Meira Prima Beijo no seu coração Tá Vamos marcar Aquele almoço Em família Tô te levendo Clênio Clênio Eloide Almeida Luciana Sá Gelbrito Gel Um abraço querida Me emocionei com seu depoimento Ao meu respeito Viu Muito obrigado Cida Jesus Garcia Charlie Antônio Ju Nunes Filomena Valera Fernandes Enfim tantos outros Eu tô recebendo aqui uma ligação Um compromisso que eu tenho agora Às sete e meia da manhã Tá certo Um compromisso profissional E a pessoa que tá me aguardando Preciso aqui Interromper a live Um abração gente E até a próxima live